Então é isso aí rapaziada, já estamos aqui no posto de mola de Scooby E a gente já começou a fazer umas modificações aí no fordinho né Ele tava com a frente muito baixa, no tempo que eu viajava com ele Eu tinha mandado desarquear o sueste né, pra dar uma baixada na frente E agora a gente tá mandando levantar de novo A limaíra ali, ele já deu uma quebrada aqui ó No ângulo né Eu acho que a gente vai ter que mexer nesse fecho aqui ó Nesse fecho do truque, pra balança ficar mais embicada E a gente conseguir fazer um... Colocar o suspensor pra levantar né Mas é isso aí Isso aqui a gente vai ver só na segunda-feira, hoje é sabadão Provavelmente esse vídeo vai sair só amanhã no domingo Mas na segunda-feira a gente tá aqui de novo né A gente vai ver se tiram as molinhas daqui do truque ó Tem muita mola no truque, levantou a frente né Agora a balança tá ficando assim ó Essa balança aqui, essa parte tem que tá mais pra baixo né Essa aqui tem que tá acima Pra poder levantar o truque e dar o curso aí Do eixo sair do chão né Mas é isso aí ó Os macacos tão aqui no lugar ainda Os meninos já arquearam aí os fechos Já arquearam Essas molas aqui rapaziada Elas eram praticamente retas ó Ali ó E agora Elas tão arqueadinha de novo aí A frente ficou alta né Não é Pode passar hoje Não tem enganche não A frente ficou alta de novo Não é do jeito que a rapaziada gosta da modernagem Mas tem Vocês tem que lembrar que os macacos ainda tão ali no lugar Ela vai baixar mais um pouco né Vai ceder Acabou de arquear E quando carregar ele vai baixar né Esses caminhões eles baixam muito aí a frente Não Eles não Não fica alto assim Quando carrega ele baixa E a gente tem que lembrar também rapaziada Que eu já sofri muito esse ano com esse caminhão Foi praticamente um ano parado né Foi praticamente um ano parado E a gente vai sair pra ver se ganha um realzinho né Pra fazer a feira Porque Se for pra perder A gente não sai né A gente não deixa A gente deixa ele em casa parado E do jeito que tava Tava muito na cara ali O fundão dele tava muito alto A frente tava muito inclinada E é muito arriscado o caminhão aí parar no pátio né Meu pai foi pro pátio duas vezes Uma por mola E o caminhão dele nem é tão alto E outra por causa de um pneu Gastou uma nota E a gente não tá podendo gastar Até porque a gente já tá fazendo um esforço Pra colocar ele pra rodar de novo E não é fácil Não é fácil É muito difícil As coisas de caminhão hoje em dia É tudo caro Veio bateria Troca de óleo Troca de lona de freio Revisão de roda É A gente teve que mexer na carroceria E nada disso é barato Então a gente vai sair de casa Pra tentar fazer um Um realzinho né Recuperar o tempo perdido Recuperar não Que não dá mais pra recuperar Mas a gente vai Tirar um atraso aí Do tempo perdido né A Mayra ali Taniguchi Ó o japonês preto aí Ó o Taniguchi E tá aí Desse lado aqui também Já tá mais De boa A balança Ela automaticamente Quando a frente subiu ali A balança aqui Já mexeu Já mexeu Já subiu Essa parte aqui Ela não pode ficar alta Ela tem que ficar baixa E aquela ali da frente alta Pra poder dar o curso aí Do 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 eixo subir né Mas é isso aí Segunda-feira a gente vem pra cá de novo E E ver como é que vai ficar né Esse caroto também a gente vai tirar Vai colocar pra frente E vamos ajustando aí os detalhezinhos Segunda-feira a gente Retorna aos trabalhos Fala rapaziada Beleza Então é isso aí Estamos aqui em casa já E Como vocês viram né Rapaziada O Ford tá lá no posto de molas Não tá pronto ainda Só deu tempo Arquear os fechos dianteiros né Como eu falei pra vocês Eu tinha mandado desarquear E como é um veículo que É É um motorista que vai rodar Inclusive ele passou aí no vídeo É o japonês Que eu Tava do lado ali de Maíra Conversando E é ele que vai viajar no caminhão né E a gente não quer ter problema com Com Multa Com parte Com a pressão A cachorra querendo entrar Vem Vem a Cachorra vai participar do vídeo agora E a gente não quer ter problema com Com multa Com parte Com essas coisas né A gente quer ver se Ver se escapam dinheirinho aí Mas antes de dar continuidade da conversa Quero mandar um abração Com o pessoal lá da Rota 040 Do grupo Rota Movendo Brasil Pra quem não conhece ainda Rapaziada Eu Eu recomendo vocês conhecer Porque as camisas deles São muito top Tem vários modelos Tem de Scania Mercedes Volvo FH E essa aqui ó É a do Mercedão Eu tô vestido Eu tava com uma ontem Só que era de outra cor né Essa é preta E eu acho que é o mesmo desenho Mas A cor do tecido Já é Já é preta né Então é etiquetazinha aqui ó E as camisas deles são muito lindas Vou deixar o site aí Pra vocês Entrar no site né Grupo Rota Movendo Brasil Escolher o seu modelo Já fazer sua compra E eles enviam Para qualquer lugar do Brasil Mas vamos voltar ao assunto É O caminhão ficou parado Muita gente ficou perguntando Por que eu não fui Viajar no caminhão E Não podia né Não podia Ficou De dezembro Até Poucos dias atrás E o documento dele bloqueado Inclusive ainda tá Na fase de transferência né Tá faltando só As placas pra gente Concluir a transferência E ficar no meu nome Mas É Falando a Respondendo a pergunta de todos O caminhão não podia viajar De jeito nenhum Por isso que ficou parado Não foi escolha minha Já falei em diversos vídeos Pra você Pra vocês Só que tem muita gente Que acho que finge Que não vê Mas A gente vai Dar o talento nele Na frente né Ele vai ficar alto Vai ficar alto sim Quando tiver vazio Quando carregar Ele vai baixar um pouquinho Devido ao peso Mas a gente quer Ver se sobra um dinheiro O menino precisa trabalhar Ele É um rapaz que eu já conheço Tem muito tempo Uma boazinha Como é Eu já conheço ele Tem muito tempo E eu falei aí Eu disse Rapaz Os planos não é Colocar o caminhão Pra rodar agora né Cacau Se aquenta Os planos não é Colocar Tem jeito não Tem que botar lá pra fora Maíra Segura essa cachorra aí Ah cachorra danada E os planos Não era colocar o caminhão Pra rodar assim De imediato né Eu ia Começar a arrumar ele Devagarzinho Rodando no Volvo Sem pressa Mas ele tava precisando Trabalhar E eu confio nele Eu falei Se você falar que vai Trabalhar no caminhão A gente vai dar um jeito De acelerar os passos É tanto que eu tô passando As coisas agora Na minha vida Porque a gente decidiu Acelerar os passos Botar o Ford Pra rodar E tudo é muito caro Rapaziada Não é nada barato Pra caminhão Não é fácil Lavei bateria Duas baterias Troca de óleo Mexer nas molas Pra baixar mais um pouquinho Carroceria Que o documento dele Era carroceria E precisou de uma carroceria Pra fazer A vistoria né Pra transferir Senão não ia dar certo Por isso que a gente botou a vistoria E agora já tá servindo Pra gente Colocar ele pra rodar também Querendo ou não Aí já teve que mexer Na carroceria Pneu Que eu tirei da carreta E agora eu vou ter que Repor todos na carreta Senão não vou conseguir trabalhar Enfim Muita coisa né Muita coisinha Que quando você vai somar Dá lá em cima Mas o que a gente tá fazendo Maíra Tá com o computadorzinho Aqui anotando Todos os gastos E a gente vai tentar Fazer um controle Geral do caminhão E ver se No final Ele consegue se manter Eu quero que mantenha O caminhão O motorista Tira o dele E sobe um pouquinho Pra mim né Pra mim manter Pelo menos minhas contas né Minhas despesas de casa E ter um faturamentozinho Ali todo mês Pra gente conseguir Escapar melhor Essa foi Uma das decisões De colocar o Ford Pra rodar Porque eu não tinha Intenção de colocar Motorista né Mas como eu já conheço ele Ele falou que Ia trabalhar E eu confio nele também A gente Fez essa 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 empreitada aí De colocar o Ford Pra rodar E a gente vai ver Como é que se comporta Eu no fundo do meu coração Quero que Ele comece a viajar Agora em dezembro né A gente vai baixar o fundo Acho que a gente vai ter Que comprar uma lona também Eu tenho uma lona Mas tá em São Paulo Não consegui trazer Acho que a gente vai ter Que comprar a lona E Comprar corda Algumas cintas E botar ele pra produzir Eu não sei Se ele vai passar O final de ano em casa Que ele tá doido Pra viajar E eu tô doido Pra que ele fatura Um pouquinho Pra gente começar A equilibrar as coisas Mas Segunda-feira agora A gente vai voltar Lá no posto de molas E vai ver O que é que vai Precisar baixar No fundo Não sei se vai precisar Cortar um pouco Do para-choque Assim que levantou A frente O fundo já ficou Automaticamente reto né Mas Eu acho que vai precisar Tirar umas molinhas Do truque ali Pra dar uma acertada Na balança Aquela balança Que eu mostrei pra vocês Mas é isso aí rapaziada Eu espero que vocês Tenham entendido aí Um pouquinho dos meus planos De colocar o forro Pra rodar Repentinamente né E passando pra lembrar Pra vocês também Que a nossa ação Do Volvo Vai começar No dia 15 de dezembro né No dia 14 23 horas E 59 minutos Eu já vou soltar Pra quando der meia noite Do dia 15 Já tá rolando aí a ação Então se preparem Fiquem atentos aí No site www.corujinhapremios.com Que no dia 14 23 e 59 Eu vou tá fazendo Uma live aqui ó Pra soltar a ação Pra no dia 15 Meia noite Já tá disponível aí Pra vocês E lembrando pra vocês também Que meu amigo Cavalo Cavalinho Está fazendo O sorteio Da ação dele né Do 19 320 Mais um assaveiro Agora em dezembro Acho que é dia Eu não lembro o dia Mas vou deixar aqui embaixo É dia 20 e pouco 20 Acho que é 21 De dezembro Não tô Lembrado ainda Mas eu vou rodar Um videozinho aí E eu quero que ele fale Com as palavras dele E morte O caminhãozão Que ele vai sortear Agora em dezembro E se você ainda não comprou Corra que a chance é agora né Pode passar dezembro E final de ano agora Já virar o ano Já de líder Como diz o menino Lá da Capanema Escapamentos A dele já tá bem perto De sortear Porque ele começou Bem primeiro do que a minha E eu falei a ele Que eu ia dar uma força A ele E apresentar A ação dele Para meus inscritos E quando fosse a minha Ele ia me dar uma força também E a gente Todo mundo se ajuda Mas é isso aí Vai cavalo cavalinho Fala aí Vou rodar o vídeo dele E em seguida A gente já encerra Mas quem não comprou A dele ainda Corre lá e compra Que você pode passar O final de ano De 19.320 E uma paratizinha Quadrada naquele estilo Tamo junto Salve família Já pensou Você ganhar esse bichão A carretinha A paratinha Investindo menos de 50 reais Então é isso mano Desculpa estar aqui Invadindo o canal Do meu amigo Corujinha Mano Já pensou Você ganhar o kit dos sonhos E passar o Natal Naquele modelo Então mano Bora participar Porque você pode ganhar Esse kit Ou 150 mil E tem mais dois prêmios O segundo de 20 E o terceiro de 10 mil Mano Vamos meter marcha Obrigado Corujinha É nós Tamo junto E vamos participar Você já pensou mano Passar o Natalzão Nesse kit Você tá doido Motorista Você é louco Pega filho E detalhe Completão viu mano Som interno Som externo Naquele modelo Tá ligado E ó Aqui tem até um motorista Hoje aqui filho Ó É o motora Pega o som Som interno Volante com engate rápido Som externo Cara Suspensão a ar Mexe nas pessoas aí Junio Você é louco Vai Cama Show de bola Mano Tancão de alumínio Escapamento lateral Pneu zero Mano É o kit dos sonhos Então marcha Bora participar Ó Sorteio dia 21 do 12 Agora hein Pela Loteria Federal Numa live Vamos que vamos Tamo junto Tchau Tchau Tchau